Além de Edenilson, o Grêmio quer um outro jogador do Atlético Mineiro, que é Gemerson, mas existe um problema a ser resolvido pelo zagueiro. O prazo para a contratação de um defensor é até sexta-feira, assim como o do Meia. Nós vamos falar sobre os bastidores do mercado, porque tem jogador agradecendo por estar em Porto Alegre e tem outro que pode se despedir. Depois da vinheta, a preparação com problemas e possíveis desfalques para o jogo contra o Furacão. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. KTO.com joga com responsabilidade, tem Liga dos Campeões nesta terça-feira, tem Barcelona em campo, PSG. Vai lá, mas só se tiver mais de 18 anos, cara. Eu quero falar com você sobre as últimas horas e abro o Diário falando sobre o mercado de transferências. Primeiro, um jogador que tem sondagens e que pode deixar o Grêmio na metade da temporada. E o Grêmio até deseja isso por uma questão financeira e estratégica. Gabriel Grando. O Grando recebeu sondagens nos últimos dias do futebol espanhol e do futebol italiano. De acordo com as informações, o Real Betis, o Villarreal e a Sampdoria da Itália fizeram consultas para saber um pouco mais a respeito do atleta. Ele tem passaporte italiano e isso facilita demais uma tratativa. O Grêmio quer dinheiro e quer também se livrar do salário e do jogador, porque ele não está sendo utilizado, ele é terceiro goleiro, não tem ambiente. Fazer dinheiro é importante, o Grêmio tem metas orçamentárias que precisam ser cumpridas e só a venda de jogadores será capaz de saciar esse planejamento financeiro imposto pelas dívidas, pela necessidade de encher os cofres do clube. Mas o Grêmio não vai apenas se desfazer de jogadores, o Grêmio vai contratar e está vivendo uma janela de meio de temporada, uma janela na verdade doméstica, porque a janela quente de poder ir no mercado europeu é só lá por julho. Essa é só jogadores que atuaram no futebol estadual aqui do Brasil. E o Grêmio está tentando dois jogadores do Atlético Mineiro. Além do Edenilson, que nós vamos falar mais em instantes, o Grêmio está tentando o Gemerson, o zagueiro. 31 anos, foi avaliado, foi aprovado pelo Renato e o Tricolor tenta costurar numa negociação. O Gemerson chegou a ficar de canto quase que na porta de saída do galo nas últimas semanas. Mas a chegada do Milito em BH está mudando um pouco o cenário. E o Gemerson foi eleito pela Rádio Itatiaia o melhor em campo na abertura do campeonato brasileiro, quando o Atlético Mineiro encarou o Corinthians no final de semana. É bem significativo, ele está se recuperando. Não sei como vai ser a postura do galo. O contrato do Gemerson com o Atlético vai até dezembro de 2024. O fato é que ele estava quase saindo, mas o Milito está tentando recuperar esse jogador e daqui a pouco ele acaba ficando por lá. O Grêmio tenta e o objetivo é contratar um zagueiro até a próxima sexta-feira. Grêmio que além do Gemerson já tentou outros nomes no mercado inteiro. Gemerson é alvo lá no galo? Sim. Mas o jogador que está próximo de ser contratado lá de Belo Horizonte é o Edenilson. O Edenilson tem discussões com o Grêmio. Existe uma evolução clara no bastidor. Existe também o entendimento da direção de que é preciso uma aprovação externa, uma aprovação da torcida. Por isso que o nome foi jogado ao ar, por isso que a direção está muito atenta aos noticiários, ao que o torcedor está escrevendo nas redes sociais, para poder dar prosseguimento nesta contratação. Existe uma forte possibilidade do negócio ser fechado. O termômetro até aqui é positivo e o Grêmio, a pedido do Renato, deve contratar Edenilson, ex-inter de 34 anos. Novidades nas próximas horas são aguardadas. Virando um pouco a pauta, eu preciso falar sobre Carbajo. Ele pode ser nome no meio do ano, na janela de saída, exemplo do Gabriel Grande, existe essa possibilidade. E existe até esse desejo do Grêmio, mas por hora o Carbajo está trabalhando lá no CT. E ele postou essa foto dizendo que está muito feliz de estar no Grêmio, de estar treinando no Grêmio. Justamente no momento onde há uma informação sobre o desejo do Grêmio de repassar esse jogador, para recuperar o prejuízo. Porque o Grêmio fez um investimento, a resposta técnica ainda não apareceu, e o Grêmio está preocupado, achando que pode perder essa grana. E foi um dinheiro que veio junto do investidor, o Celso Rigo, ajudou na negociação. Então muita atenção aqui com o Carbajo, ele faz movimentos como quem quer ficar, mas o desejo do Grêmio é não perder dinheiro. Então o meio do ano pode ser muito definitivo para o volante uruguaio, que segue em tratamento e sem perspectivas de utilização. Quem não vai ser utilizado, pelo menos essa é a tendência no meio da semana, contra o Atlético Paranaense, é o volante PP. O PP sentiu um desconforto muscular, ele está em avaliação, não treinou pela informação que temos na segunda-feira, e não deve treinar na terça. Sendo assim, fica automaticamente fora do compromisso contra o Furacão. Existem dúvidas que serão sanadas no treinamento desta terça, o último antes da bola rolar na arena, que são o Kahneman, que saiu com uma concussão na cabeça, uma pancada que tomou do jogo contra o Vasco da Gama, é dúvida para o jogo, e isso é um problema, o Jeromel está voltando, pelo menos esse é um alívio, e o outro é o Diego Costa, que são com dores na panturrilha, está em avaliação também, e o Grêmio acredita que ele terá condições, mas é preciso uma última conversa, um último olhar clínico dos médicos do Grêmio, e este olhar acontecerá nesta terça-feira, se ele trabalhar, tudo certo, vai para o jogo sem problema nenhum. A gente passa o provável time do Grêmio, no Diário do Grêmio Cateô, na terça-feira, depois da última atividade, com as informações que vão chegar, certamente, lá do CT. Para a gente começar a fechar o nosso Diário do Grêmio Cateô, primeiro, o jogo entre Grêmio e Atlético Paranaense, às sete horas da noite, na arena, será apitado por Marcelo de Lima Henrique, tá? A arbitragem foi divulgada, o experiente Marcelo de Lima Henrique, eu sei que tem muita gente que não gosta, será o apitador deste confronto. O Grêmio venceu o Grenal do Futebol Feminino, o Campeonato Brasileiro Internacional, que tem muita vantagem nestes enfrentamentos na modalidade feminina, o Inter acabou perdendo, jogando em casa, o Grêmio fez 2x0, uma belíssima atuação das gurias gremistas, um resultado muito significativo, e um salto para o Grêmio na tabela de classificação, sem contar que o Inter entrou na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro Feminino. Uma boa vitória, parabéns para as gurias gremistas. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.